Saudações, eu sou o William Moraes e este é mais um vídeo com um relato de uma experiência com lucidez extracorpórea. E aconteceu em 2018, no dia 6 de novembro de 2018, bem no fim do ano, perto do fim do ano. Esse relato, eu sempre lembrava dele, para falar aqui no canal, mas eu nunca achei nos meus registros. Cheguei a pensar que eu não tinha escrito, mas eu lembrava que tinha escrito. Então, eu encontrei um grupo no Facebook, que era apenas meu e de mais uns quatro ou cinco integrantes do meu grupo de teatro de aventura e ação, que é o Excalibur, e percebi que eu escrevia lá. Então, eu recolhi alguns relatos que estavam apenas lá. Esse é um deles. Então, aconteceu na madrugada do dia 6 de novembro de 2018. Às 4h45, quando acordei, exatamente como da outra vez, isso aqui fazendo referência a um relato anterior. O que é interessante, porque mostra um tanto do meu ciclo. Aqui eu entro em detalhes de anotações sobre o ciclo cerebral, provavelmente qual é a área mais favorável, que é mais ou menos nesse horário aqui, e às 6 da manhã. Então, tá. Ah, na verdade, aqui eu até digo que talvez eu tenha encontrado o meu amor novamente. Eu lembro do acontecido, mas eu não estava lúcido. Dessa vez, tivemos mais tempo juntos, mas eu não sabia que estava fora do corpo. Eu só fiquei aliviado por estar com ela e conversamos sobre algumas coisas. Eu lembro dessa experiência. Eu não vou ler aqui porque não havia lucidez nesse momento. E eu vou resumir só dizendo que ela me parou na frente de um espelho que me mostrava como seria o meu corpo na próxima vida, mas isso aqui nem aconteceu, porque seria se eu tivesse seguido um plano de segui-la, o que eu acabei não fazendo. Quem acompanha aqui sabe todo o processo que isso causou, enfim. Mas, com o final que eu considero o mais acertado, no sentido de se eu tivesse realmente saído daqui, porque meu corpo enfraqueceu, mas isso porque o meu subconsciente estava totalmente focado em sair daqui, eu acho que não era a resposta certa. Enfim, seguindo em frente, por volta das seis da manhã, aí sim, fiz uma projeção com saída lúcida. E eu já me vi saindo numa rua e comecei a buscar pelo nome dessa rua. Eu tinha uma leve noção de onde eu estava geograficamente falando e eu queria ver as construções, eu prestava atenção nas construções que me ajudassem a validar a experiência depois. porque eu poderia ir até aquela região, ver se tinha algum prédio com aquela determinada característica que eu tinha visto. Alguém me perguntou o que eu estava fazendo dos transeuntes e eu falei que eu precisava decorar aquelas informações. Inclusive, eu repetia o nome da rua algumas vezes para que eu decorasse e a pessoa tirou um caderno, uma caneta e me ofereceu. E eu falei, então, meu querido, é que eu estou fora do meu corpo físico agora. Isso aqui é uma projeção astral e quando eu acordar, de nada vai valer eu ter escrito. E continuei descendo a rua, agradeci e desci a rua. A pessoa pareceu que morava lá e eu não sei se ela entendeu bem o que eu disse, ela ficou um pouco atônita. Pareceu não ter entendido. A rua estava cheia e no final dela eu cheguei a uma avenida que era muito larga. Provavelmente, umas seis vezes mais do que a avenida na vida real, que aqui em Belo Horizonte se chama Avenida Cristiano Machado. Que é uma das duas principais que temos aqui. E aí eu percebi que era uma versão da cidade no astral, que ela era maior mesmo. Eu perguntei o nome da rua para uma mulher que esperava um transporte, perguntei o nome daquela avenida, para ver se era o mesmo. E a mulher respondeu como se fosse óbvio, Avenida Terra. E eu ri, sabendo que não ia adiantar pegar telefone nem nada, porque eu olhava placas com números para tentar ligar. Sabendo que não era assim que eu validaria a experiência, eu tratei de conversar com as pessoas que viviam a vida ali. E eu escrevi aqui, não vou relatar tudo porque é muita coisa. Me arrependo porque não lembro. Mas tem coisas interessantes aqui. Uma parte importante, coloquei. Achei um prédio que era parecido com uma fortaleza. E eu tentei escalá-lo. Mas ele estava perto de um paredão. E enquanto eu subia, a parede se fechava e encostava no prédio. E eu tive que descer para não ser esmagado. Frustrado, eu fiz o que um cara, eu escrevi um cara aqui, mas era o Saulo Caldeirão, costuma recomendar. Falando que eu me colocava à disposição para ajudar no que eu pudesse, onde eu pudesse, se eu pudesse, para que me conduzissem. Nada aconteceu. Então, eu tentei contornar o que parecia uma fortaleza. Parecia um prédio, mas ele não tinha janelas. Então, eu contornei esse lugar e tinha uma porta aberta, apenas uma porta. E parecia ser um restaurante. Só que lá, aconteceu um treco que eu detesto escrever aqui. E que sempre acontece comigo desde criança. Assim que eu entrei, eu vi muitas pessoas sentadas às mesas e eu senti uma ânsima, um volume de coisas subindo pela garganta, língua, que eu sempre puxo, parecendo borracha branca e marshmallow, sabe? E vem despregando da garganta como se estivesse enraizado. E eu sinto que machuca quando eu puxo, mas eu preciso tirar porque não dá para falar. Porque é ridículo. Essa é a palavra, para falar como seria outra pessoa vendo. E eu vi naquele instante que todas as mesas, todas as pessoas, as mesas, praticamente, tinham a mesma coisa sendo tirada da boca. Elas tiravam e colocavam em bandejas que estavam ali na frente. Por mais onírico que isso pareça, escrevi aqui isso, mas enfim, isso é bobeira. Porque eu falo que tem explicação e tal, não sei o que. Eu explico o que é o ectoplasma, coisa que eu já falei aqui no canal algumas vezes. Eu explico que serve, sim, no extrafísico para plasmar. É uma energia que é usada para plasmar, é usada para manter espíritos, para um espírito poder permanecer mais tempo aqui. E se manifestar um bom tanto no físico, caso ele queira afetar a realidade física um tanto mais, é necessário esse ectoplasma, tanto que os médiums que geram isso espontaneamente são médiums de manifestação, enfim, que provavelmente é o meu caso. E meu professor até falava que tinha pessoas que conseguiam materializar coisas aqui no físico. Ele conhecia uma pessoa do grupo mais avançado dele lá. E me pareceu que as pessoas com essa predisposição eram levadas para lá, inconscientes, e ali eles recolhiam esse material para comercializar. E a coisa era regida por um grupo escuso. Isso se mostrou verídico porque eu acordei nesse processo, mas como eu não mexi na cama, fiquei quietinho, eu consegui sair novamente e apareci direto nesse restaurante. Porém, eu apareci numa porta, que era outra porta, não é da entrada, era uma porta oposta, então tinha passado já pelo salão, e não fui para lá. Eu comecei a explorar os quartos. Eu lembro disso porque essa experiência foi interessante mesmo, na minha opinião. Então, eu segui vasculhando e investigando cômodos, salas que eu ia vendo. E eu parei em uma na qual havia livros numa mesa, um monte de livros, e eu abri. Eu não via ninguém, tá? Não via ninguém deles, dos que mantinham aquele lugar. E o primeiro livro que eu abri, e eu comecei a ler, o que também é interessante, porque a parte do cérebro que lê, que faz a leitura, ele fica inativo quando estamos dormindo. Então, quando você lê algo no astral, é grande indício de que você está fora do corpo. E se você tem dificuldade, também não quer dizer que você não esteja fora do corpo, é porque você, em teoria, teria que acionar a transferência, né, para o cérebro, já que você tem o cérebro, teria que acionar essa parte que está lenta, que está inativa, de fato. Então, é um exercício treinar isso para que essa parte funcione, mesmo quando o corpo está com todos os indícios de estar dormindo. Tem que burlar um pouco a regra. e eu faço isso com mais facilidade. Talvez por treino, talvez porque eu escrevo muito, eles falam que ajuda. Seja como for, eu segui lendo o livro e, no início, no que seria uma nota do autor, o autor era, inclusive, o Carlos Drummond de Andrade. Eu não sei o título do livro, porque era um livro de capa dura que eu foliei meio rápido. Eu abri, acho que eu passei as primeiras páginas e fui logo numa nota do autor, que seria uma nota do autor, e tinha escrito o nome dele embaixo. E estava escrito que ele escrevia, escrevia, escreveu ali, que ele havia sido um escrevedor no mundo físico. Eu achei estranho a palavra escrevedor e não escritor. E eu não sei se ele se referia a si mesmo assim, quando ele estava vivo. Mas eu acho que não, nem pesquisei isso, aliás. E eu segui lendo o livro, até que um cara, bem no iniciozinho dele, na verdade, um cara me achou, agora eu nem lembro o que eu li, um cara me achou e eu estava sentado no chão, eu nem sentei, não tinha uma cadeira, eu não sentei em cima da mesa, porque tinha livros, peguei e sentei no chão para folhear o livro. Era um livro grande, de capa dura. E um homem apareceu atrás de mim e me viu lendo o livro e pegou uma ferramenta numa escrivaninha prateleira e parecia uma chave de fenda muito grande com aquelas bocas, sabe? Mas bem pesada. E ele não tinha cara de amigo, não. E ele me chamou, falou, vem cá. Mas ele não me falou, ele me chamou só com o dedo. Mas sim, entre aspas, dá para captar. Ele não pronunciou as palavras. Eu hesitei e eu captei em contrapartida que ele queria esmagar um dedo meu e eu não curti a ideia. Ele percebeu que eu captei isso e explicou. Isso é por você ter ousado tocar o livro. E ele se virou de costas por um instante para trocar a ferramenta. Ele queria pegar o que seria uma coisa de corte. Eu acho que era um machado pelo que eu me lembro. Tenho quase certeza. Era alguma coisa assim. Ou, lembra um machado, sabe? É... Cutelo. Era isso, que é mais largo, aquela faca mais grossa. não chega a ser um machado. E eu pensei se eu acordava para sair daquela cena porque ele estava na porta, bem próximo da porta. E eu pensei se eu acordava, mas eu tentei não fazer isso. Falei, vou fazer esse último caso. Como ele estava perto da porta, ele se virou para pegar essa ferramenta, eu tentei passar por ele. E eu passei. Quando eu olhei para trás para ver se ele tinha percebido e tinha vindo atrás de mim pelo corredor, assim, eu tinha corrido ciente de que não tinha ninguém atrás de mim. Pelo que eu lembro, eu olhei, assim que eu saí da porta, eu olhei uma vez, não tinha ninguém, corri mais um tanto e quando eu olhei para trás, que vem o que está escrito aqui, ele estava a um passo de distância e segurou meu braço. Ele segurou meu braço, me virou e com a outra mão desceu a lâmina. E aí, obviamente, eu acordei porque eu não sou bobo, não preciso ficar levando cutelada na cara, que é desagradável, mesmo que eu não morra lá, é a sensação ruim, sempre é. Então, eu acordei e escrevi aqui, sim, há organizações no mundo astral de gente que usa de várias formas para tirar benefício próprio e escrevi aqui, em resumo, é isso. Então, o que essa experiência me mostra, embora eu não tenha validado, achado um prédio ou alguma coisa que me mostrasse depois que aconteceu, toda vez que tem ectoplasma envolvido, para mim, é uma confirmação, porque isso acontecia comigo com muita frequência quando eu era criança, a vida toda, até ouvir alguém falar disso. Eu fui fazer o curso de projeção tinha 19 anos e depois o Wagner Borges explicando, essa questão do ectoplasma. Então, são coisas que você vai validando pela ocorrência com outras pessoas também. O meu professor, inclusive, não chegou a falar disso de tirar excessos. Não lembro de a gente ter conversado sobre isso. quando eu fazia o exercício com ele, eu senti escorrer pelos olhos, ouvido líquido e ele falava que era muito isso, que eu tinha essa tendência a produzir energia em excesso. E depois, eu escutei o Wagner Borges falando disso, dessa tirada de ectoplasma. Acaba sendo uma validação. Acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas são levadas para lugares mais. Você vai para um restaurante e no embalo da falta da lucidez, você fala, opa, é hoje que eu vou comer aquilo que eu quero. Só que você sente aquilo na boca e você sabe que para você comer você tem que tirar aquilo. Então, você vai colocando na bandeja, na bandeja, passa alguém e recolhe aquilo e leva embora. E estoca ou usa, vende. Não por dinheiro, não sei o que acontece, mas existe uma troca de favores, existe um débito, existe alguma forma de conexão que liga as pessoas, nem que seja psicológica, de dever algo a alguém. Então, essa é mais uma das vantagens de uma experiência com lucidez extracorpórica. Em alguns níveis, isso é muito recorrente e são os níveis mais comuns, porque como temos um corpo físico, estamos ancorados aqui, nós vamos sair para frequências mais baixas mesmo. É um ou outro, uma experiência ou outra que você vai ter indo para lugares mais distantes, leves, lindos e maravilhosos. No geral, há muito isso sim. Agora, é de todo o ruim para quem perde essa energia? não chega a ser, porque está sobrando, está produzindo em excesso. A questão é que, infelizmente, vai ser usada de forma escusa, como eu disse, talvez, para que espíritos possam se manifestar aqui e prejudicar outras pessoas. Mas é um recurso que é usado, é a responsabilidade deles lá. Agora, quando há uma lucidez, você pode usar essa energia para ajudar espíritos a mudarem de frequência, a terem um pouco de lucidez e serem conduzidos por outros mestres, servos da luz, amparadores, como queira chamar. Então, fora isso, fica essa informação de que eu sempre tento validar a experiência de alguma forma, buscando, e já aconteceu. Não que eu tenha ido lá ver, mas já aconteceu de eu ter uma experiência de lucidez que eu devo ter anotado. Eu vou até olhar no grupo lá, porque eu acho que eu devo ter colocado lá ou se está nos meus registros. Que eu tive uma experiência na qual eu estava vendo uma apresentação artística, acho que eu já comentei sobre isso. E eu precisei voltar para casa, então andei pela praça, cruzei rua e tal, para pegar o ônibus que eu voltaria para a minha casa. Não era uma experiência com a lucidez muito alta, mas tinha todos os indícios de uma experiência fora do corpo. Que para mim ficou bem óbvio ter sido, porque uma semana depois, uma ou duas, eu fui ter uma aula de circo em outra cidade próxima, que é considerada região metropolitana de Belo Horizonte. E quando eu saí de lá e virei à próxima rua, eu vi exatamente o mesmo cenário. O mesmo cenário, eu sabia onde eu pegaria o ônibus, tanto que eu ia perguntar para algumas pessoas e eu não precisei perguntar. Passei, vi a praça, vi tudo. E tinha ali o ponto de ônibus, peguei o ônibus, voltei para casa. Então, alguns lugares são similares, outros sofrem alteração e essa alteração acontece talvez por frequência, dimensão, camada. O meu quarto mesmo muda de tamanho, de proporção, até mesmo de como é hoje e já foi antes. Às vezes, tem coisas nas paredes que não tem mais, de quadros que eu tinha que não tem mais. Às vezes, isso aqui nem é um quarto, é uma cozinha, como já foi uma vez. Então, isso tudo acontece. É isso o que eu trouxe para vocês, lembrando que estar vivo tem essa vantagem de treino no astral que temos um ponto de fuga, temos um porto seguro, um salvo. Como é que era? Quando era criança, piqui, brincavamos de pega-pega, tinha um lugar que você estava salvo. Você corria para lá? Não, aqui ninguém pode me pegar. Voltei para casa. É mais ou menos isso que nós temos com o corpo físico. E, claro, quando a gente perde o corpo físico, tem amparadores, seres, para nos levar para longe e aí depende também um pouco da gente e também as formas como vamos percebendo que as coisas não nos ferem de verdade, apesar do incômodo, está tudo muito na sugestão do outro que é aceita ou não por nós, mas algumas vezes são aceitas por um tempo, principalmente em regiões mais pesadas e densas e muita gente fica sofrendo um bom tempo e nem era necessário ou pelo menos podia ser diferente, acaba sendo necessário porque é, enquanto a pessoa não aprende é o que vai fazê-la aprender, uma hora ela vai perceber, enfim. Muito obrigado por sua atenção, nos vemos nos comentários, vamos conversando, tem um vídeo de perguntas e respostas que eu quero gravar que é também muito importante, mas eu não quis fazer em seguida para que haja essa métrica no canal de perguntas e respostas e um relato para que atenda todo mundo que tem interesse nessa pesquisa. Muito obrigado, hasta luego. Tchau.